Sabes por onde andei E mesmo assim acolheu-me em casa Muitos passos eu dei Que me afastaram de ti, avapai Mas eu voltei, faz-me de novo Manda teu fogo nesse lugar Mas eu voltei, faz-me de novo Manda teu fogo nesse lugar Sabes por onde andei E mesmo assim acolheu-me em casa Muitos passos eu dei Que me afastaram de ti, avapai Mas eu voltei, faz-me de novo Manda teu fogo nesse lugar Mas eu voltei, faz-me de novo Manda teu fogo nesse lugar Senhor, quero ser tua promessa Quero viver tua promessa hoje aqui Aqui Senhor, quero ser tua promessa Quero viver tua promessa hoje aqui 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 Senhor, quero ser tua promessa Senhor, quero ser tua promessa Comer, quero ser tua promessa Or çünkü Aqui Achei